Top 10 exercícios desnecessários E quando eu falo desnecessário, é um exercício que você tá fazendo, tá perdendo seu tempo O primeiro exercício é um exercício que eu acho ele completamente desnecessário E é um exercício meio da moda O nome dele é Facebook O negócio é simplesmente um crucifixo inverso Quando você vai fazer qualquer exercício que você movimenta o braço inteiro Eu quero que você preste atenção no braço Aí você pega uma corda e faz isso, ó Estende e faz isso É o mesmo exercício A ação mecânica é a mesma Aí, claro, como tem a força de rotação Você tem ali uma ativação diferente de manguito Mas de verdade, por que você vai colocar o manguito pra trabalhar mais Fazendo o face pull Sendo que você poderia estar destinando toda essa força, toda essa energia Pro músculo em questão O que esse face pull trabalha? Posterior de ombro É um exercício pra posterior... Não, eu fiquei triste agora Quando a gente fala de falha de comunicação O culpado é o comunicador Também vai trabalhar ali, trapézio transverso Você vai sentir também o antebraço E a pergunta que eu te faço é Você quer trabalhar o quê? Posterior de ombro Por que você está fazendo uma puta força no antebraço? Não era pra você estar focando no posterior? Então, face pull O top 9 da lista Exercício desnecessário Na sua opinião? Na minha opinião, lógico Esse eu vou falar qual o trabalho arranha Pulei costas O povo adora fazer aqueles bagulhos atrás da cabeça Existem três principais músculos Que trabalham quando você faz um pulei costas A gente vai falar dorsal De deltóide posterior E aí você pode também falar da parte central ali das costas Trapezo transverso Aí quando você compara com o pulei frente Todos esses três músculos Os estudos mostram o quê? Não só a ativação muscular é maior no pulei frente Como que também a hipertrofia muscular é maior no pulei frente E o que você ganha fazendo pulei costas? Cemitério de Springfield Uma dor no ombro Mas se você comparar com o pulei frente, mano Ele perde de longe Lembra do Brasil e Alemanha? É tipo Brasil e Alemanha Época de Copa agora Porque assim, todo exercício Você vai analisar ele e você vai analisar também o quê? O custo-benefício Quanto que você paga com as suas articulações Para o desenvolvimento muscular Você quer ver um exercício que tem um baixo custo-benefício? Porque ele vai machucar você ao longo do tempo Tríceps testa Mas pelo menos ele te entrega uma grande hipertrofia de tríceps Agora o pulei costas Ele tem um custo-benefício muito ruim Mas beira o negativo Porque o cara ele fode o seu ombro Você tem que ser... Aí você pode virar Não, Lala, mas eu faço e não machuco o ombro Parabéns pra você Continua Vou ver até quando vai Se você faz o pulei costas é ruim Se você faz o desenvolvimento atrás da cabeça Também é ruim É exercício pra ombro isso, tá, Hanilo? Faz o diacho do desenvolvimento pela frente Caralho Já dá pra perceber que tá cansado de falar isso Deu pra notar, viu? Eu tenho certeza que tem gente assistindo e fala Eu vou continuar fazendo A gente fez um vídeo aqui no passado Que eu falei Não faça crucifixo no banco Ah, mas deu uma treta O Arnold fazia Olha seu shape e olha o do Arnold Legal Você olhou o seu? Vamos combinar, né? Por que o crucifixo no banco é ruim? Porque ele trabalha de forma muito ruim o seu peitoral Existem outros exercícios que são muito melhores No crucifixo no banco Crucifixo reto Você perde tensão Dependendo da forma que você faz E você vai ter O que a gente chama de alavanca variável Uma alavanca que ela vai ao máximo Isso é bom Mas ela é encurta, velho E quando você chega numa alavanca curta É horroroso pra musculatura Beirando a perda de tensão Han, esse é pra peitoral, tá? E aí você pode virar pra mim e falar assim Mas ele trabalha peitoral Trabalha? Verdade Mas o tempo que você tá fazendo ele Que é um exercício ruim Você poderia tá fazendo um exercício que é bom Poderia tá fazendo um crucifixo na máquina No crossover Supino Uma flexão de braço Muito melhor do que o crucifixo E detalhe ainda, né? Tem uma galera que machuca o alvo fazendo crucifixo Porque se você exagerar na amplitude Você coloca a sua articulação em risco E isso ninguém te fala, né? O vídeo que a gente fez aqui com o Pacho Ele fala disso Ele passou numa situação muito específica E ele limitou o movimento Que é exatamente pra não perder tensão Que é o pior dos mundos Eu vi você sofrendo ali Judiou Com pesimidos esse tamanho, né? Vai, 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 vai Volta a última O top 7, mano Esse exercício Sabe o que é mais legal? Na década de 80 A galera fazia Não acreditava Funcionava Já faz um tempo já Que o pessoal sabe Que não funciona Mas ainda tem um povo Que acha que, mano Funciona É fé A gente vai falar do oblíquo Oblíquo é o seguinte Primeiro já vamos entender que Se você nasceu com a cintura grande A sua cintura é grande Não tem como afinar a cintura Tem gente que fala Não, vou fazer esse exercício Pra afinar a cintura O que você pode fazer É perder essa banha Que tem aqui do lado Se você perder a banha A sua cintura afina Então se ficar fazendo assim, ó O pessoal, não Eu tô fazendo isso aqui Aí como roda aqui, ó Vai queimar aqui do lado Ou então O pessoal fica assim, ó Você sente lá embaixo Você já brincou de gangorra? Então, se sobe uma pessoa de um lado Outra pessoa do outro Tipo, mano Uma agulha que limbra ali Uma vez eu brinquei com um amigo meu Que era gordo E só foi uma vez Então não funciona Tem um cara Chamado Sérgio Bertolucci Faz um trabalho fantástico Nas redes sociais E o Sérgio Bertolucci Ele tá sempre com o abdômen seco Mas aqui Sempre tem volume Porque é músculo Se você quiser ficar com o músculo Aqui desenvolvido Supimpa Na prática Isso aqui não ativa nada Top 6 da nossa lista Exercício pra antebraço Mas tem gente Que quer desenvolver o antebraço Sem desenvolver o corpo Não é que não funciona Que não presta Não É que pode ser Que não funcione Que não preste pra você No momento em que você tá Pinho, é o Godelfredo Fala mal de mim não, mano Cala essa boca, moleque Olha isso Pra que desenvolver o antebraço aqui? Primeiro Se você fizer um bom treino de costas Um bom treino de bíceps Você vai desenvolver seu antebraço Sem você precisar se preocupar Lala, mas nunca vou fazer? Vamos colocar uma situação Imagina que você treinou e tal Você desenvolveu Seu braço cresceu Seu peito, costas e tal Você desenvolveu como um todo Você é tipo o Popeye ao inverso Aí vale a pena você pôr o antebraço ali Tem muita gente, Reni Que pega um exercício na internet Pega um treino Não sabe nem pro que é Pra que situação que é Mas sai fazendo junto Isso não funciona Exatamente por isso que eu desenvolvi a LalaFlix Que tem vários cursos lá dentro Que cada um tem um objetivo diferente Você vai fazer um treino decente O link tá aqui embaixo Já aproveita e comenta aqui embaixo Se você faz algum desses que eu falei Põe aí Por que você faz e tal Fundamenta, nóis Top 5, exercício que não presta O Leg Press, ele foi desenvolvido Pra você fazer ele de um jeito Aí tem uma galera que senta no Leg Press E a gente fala que é o Leg Mortal Kombat A pessoa senta no Leg de lado E ela faz o Leg de lado Parece a voadora do Mortal Kombat A fundamentação melhor que eu já encontrei até hoje Tirando aquelas porque pega mais Porque eu sinto mais e tal A pessoa virou pra mim e falou assim Não, porque o sentido da fibra do glúteo tá angulada E eu fazendo exercício dessa forma Eu gero o maior encurtamento da fibra Bosta, tá? Não vale E aí o que mais é foda É que a pessoa fica toda desconfortável Não consegue colocar uma sobrecarga alta Porque a posição não permite Com o glúteo você tem que pôr muito peso nele Senão não vai E o exercício não permite isso Então quando eu falo desse exercício Eu tô falando não só dele Eu tô falando de todas as Vai, as criações Que existem na academia O pessoal que vai fazer supino Máquina e fica de lado Cadeira abdutora O pessoal fica deitadão assim Se eu ver alguma seguidora minha Fazendo cadeira abdutora assim Eu juro que eu vou chegar E vou dar um peteleco em frente O top 4 é o manguito rotador É, você vai vir lá pra ver E falar assim Mas isso é legal fazer, hein, caralho Já vi até o Cariane falando Que pra canse o manguito Já estou aquecendo o meu manguito rotador E é verdade, é bom você aquecer o manguito pra fazer peito É bom você fortalecer o manguito pós treino de costas Mas o manguito rotador Você tem que fazer ele certo, né? Porque o que que acontece com a galera? O pessoal pega um peso aqui em pé E faz isso assim, ó Gente, isso aqui, ó Não existe Quem tá fazendo força aqui é o seu bíceps Pra segurar o seu braço nessa flexão Porque se o bíceps relaxa, o braço desce Se o manguito relaxa, não acontece nada Você tá pancando aí o bobão, né? Porque... Sabe o que aqui é foda? A gente viu o Big Ram fazendo isso Não, o Big Ram é... Quando você pega a estrutura, né? Do manguito Ele vai fazer força pra fazer a rotação Mas você tem que ter uma força contrária Porque senão não faz força Então, assim, manguito rotador Por favor, faça no cabo Ah, no cabo pode? No cabo sim Porque o cabo tá puxando você pra lá Se o manguito relaxar, o braço vai Aí o manguito puxa Ou então você pode fazer de lado Aqui, ó, deitado, ó Já cortou! Top 3 da nossa lista De exercício que é pra você parar de fazer Esse aqui é parecido com o de antebraço A gente vai falar de trapézio O pessoal faz assim A gente brinca de exercício Eu tô nem aí Chama encolhimento Tem um encolhimento com halteres Encolhimento com barra Encolhimento por trás Tem um encolhimento que roda Que vai Que não sei o que O seu preferido é o encolhimento por trás, né? O encolhimento é um exercício específico pra trapézio Porque quando você faz elevação lateral Você trabalha pra caramba trapézio Quando você faz desenvolvimento Que você já entendeu que agora é pela frente Você também trabalha trapézio Outros exercícios O trapézio trabalha estabilizando o movimento Ou seja Ele vai desenvolver Basta você desenvolver o resto Mas lá, lá Eu já desenvolvi legal E o trapézio não foi ainda Aí tudo bem Você vai entrar na plataforma do Lala E vai encontrar programas de treino Chamados Trapézio na orelha Gostei do nome Você viu? Por quê? Porque faz assim, ó Tem Você vai ver A grande maioria dos atletas Não trabalhando trapézio O top 2 da nossa lista Elevação frontal Aí não Aí não É polêmico, hein? Ah, o Arnold fazia E o Arnold ele fazia até aqui em cima ainda, né? Ele quase dava a volta, tá ligado? A elevação frontal Por que que eu tô falando que ela é desnecessária? E ela trabalha a parte anterior do ombro São poucos os exercícios de peitoral Que não trabalham a parte anterior do ombro Existe exercícios de peitoral Que trabalha mais o anterior do ombro Do que o próprio peitoral Ou seja Existe um grande risco De quando você vai fazer um treino de peitoral Que você trabalha mais o ombro Aí o que que você pode virar e falar? Ah, não, Lala Mas tem atleta que faz É verdade Tem atleta que faz Porque precisa preencher uma região mais específica Mas de verdade A grande esbagadora A maioria não precisa Top 1 da nossa lista O top 1 é o exercício mais ridículo Que eu já vi na minha vida Se você entender isso De biomecânica Você fala Mas que merda é essa, velho? A galera faz agachamento no cabo A pessoa pega um cabo Segura E aí ela agacha Segurando o cabo Aí a pergunta que fica na minha cabeça é o seguinte Quando você agacha normalmente Sem peso Você tem trabalho de quadríceps Trabalho de glúteo principalmente Por quê? Porque você tem um peso Peso do seu corpo E aí o peso Ele tá nesse sentido aqui, ó Quando você vai pro agachamento na máquina O peso tá onde? Agachamento livre Aí você vai fazer agachamento no cabo O peso tá Ele tá fora Do vetor de trabalho Não tá adiantando P*** nenhuma Por que que o povo faz isso? Porque são bumbo mesmo Não para pra pensar Se eu agachar sem o bagulho É até mais pesado Do que eu agachando com o bagulho Porque a pessoa tem que Quando ela segura ali Ela tem que, mano Tombar o corpo pra trás E nessa Um peso já alivia o outro E fica mais fácil Não tem professor que passa essa Você é vergonha da professora Tô nesse negócio há mais de 20 anos E aí eu aprendi uma porrada de coisa No decorrer desse tempo todo E a gente fez um compilado Das melhores dicas Estratégias Pra você desenvolver perna Que tá nesse vídeo aqui, ó Então se você quer desenvolver sua perna Da hora Clica aqui Mas eu já te garanto, hein Não vai ter esse negócio De agachamento na bola Agachamento com cabo Agachamento no p***